Na natureza, a natureza ensina-nos, a economia da natureza, se quiser, ensina-nos coisas que a economia real não está a replicar, não está a emular. Desde logo ensina-nos o desperdício zero. E como dizia Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma na natureza. E nós somos uma sociedade, por mais digital que seja, uma sociedade de profundas ineficiências. E tanto que, enquanto economista, ao registrar isto, não deixo de ter um sentimento de frustração e, ao mesmo tempo, de me questionar muito até que ponto é que somos o animal mais inteligente, como nos autodominamos na nossa visão antropocêntrica. Nós assumimos muito como o Massa Nova Universe. Mas dentro dessa perspectiva da economia que se autodesenvolve e até ao infinito, a natureza ensina-nos que as árvores não crescem até ao céu. E, portanto, eu acho que temos que tirar essas ilações. Não devemos voltar às costas da natureza, mas sim entender, perceber que é um laboratório vivo, que tem 4 mil milhões de anos e, portanto, há muito, muito, muito para aprender com a economia da natureza. Os meios, os recursos que não são infinitos da natureza. Mas há uma coisa que a economia digital e que o e-commerce nos traz, indiscutivelmente, que é a eliminação do chamado, em termos anglo-saxões, o middleman, portanto, o intermediário. E, portanto, nós estávamos habituados a cadeias de valor em que havia muitos intermediários. Entre, se quisermos, em linguagem mais simples e, naturalmente, entre o produtor, e se pensámos em bens, por exemplo, alimentares, entre o produtor e o consumidor. E, portanto, entre o produtor e o consumidor tínhamos uma quantidade de níveis intermédios em que já se sabia que, normalmente, o mais prejudicado nessa cadeia de valor era o produtor. Porque, em ano de abundância, em ano agrícola de abundância, os preços, o mecanismo económico levava que os preços baixassem. O mecanismo da oferta e da procura, os preços baixassem. Em anos de maus anos, por exemplo, agrícolas, do ponto de vista meteorológico ou outro, os preços sobem, mas as quantidades são muito mais pequenas. E, no meio disto tudo, sem risco, os intermediários, na cadeia de valor, que fossem grossistas, retalhistas, e, portanto, pulavam nessa mesma cadeia de valor. Tornando até o sistema, altamente, diria, ineficiente, ou podendo tornar o sistema ineficiente. Ora bem, com o e-commerce e com as lojas virtuais e o afastar do mundo físico, levou também, e às vezes com aspectos muito positivos, a sair o intermediário, ou os intermediários diminuírem, e, se calhar, o único intermediário ser a plataforma eletrónica entre o produtor e o consumidor. E, portanto, uma vez mais, isso provoca profundíssimas alterações, e, voltando ao mundo analógico e digital, todos nos lembramos de N Negócios, não é? Na fotografia, a fotografia analógica, a fotografia digital, que, ao princípio, era... Eu lembro-me também de... numa feira internacional de ter ido, nestas feiras de informática, acho que foi em Paris, em Sicó, em Hannover, de ter tirado a primeira fotografia com a máquina digital e não tinha autonomia, a bateria não tinha autonomia, tinha que estar ligada permanentemente e tirava com uma resolução baixíssima. Evidentemente que todos os amantes da fotografia mais diriam que isso nunca vai vingar, o digital é uma miragem, não é? E impôs-se de que maneira? E sabemos, noutros negócios, como é o caso da... por exemplo, ainda falando deste mundo de meios, os CDs, os DVDs, os filmes, se fossem VHS ou Beta ou o que fosse, e os negócios que estavam montados à volta dessas tecnologias, em que se ia alugar um filme, não é? Ainda há tão pouco tempo, havia os blockbusters e outras cadeias do género, nós íamos alugar um filme, pagámos mais ou menos consoante os dias que ficassem em nossas casas, não é? E esse negócio desapareceu. Como desapareceu o negócio das lojas de revelação, não quer dizer que não se possa fazer, mas elas são tão especializadas, de revelação da fotografia analógica. Nós tirámos um rolo de fotografias, e eu gosto muito, sou amante de fotografia, portanto, há por ser fotógrafo amador, e, portanto, acompanhei muitas dessas evoluções, e lembro-me de vir umas viagens, e com uma grande expectativa em relação às fotografias que tinha tirado, não é? E aquele momento da revelação era um momento importante, e éramos muito mais parcimoniosos, se um rolo tinha 36 fotografias, era um rolo caro, e a revelação era cara, e, portanto, aquelas 36 fotografias tinham que ser geridas de uma forma, tinham que ser otimizadas, tinha que haver aqui um pensamento económico por trás, e quando hoje em dia é só disparar, e depois escolher, e, portanto, tudo isto se alterou, este lado imaterial é um lado, de facto, profundamente diferente.